Música Me lembro de você Acho que encontrei meu grande amor Não é só cidade, não Não Já estou querendo você Estou falando a verdade Quero namorar Namorar com você Do dia do nosso casamento Fiquei para ser um dos melhores momentos Tem alguma mensagem para dedicar a você Tenho uma proposta para me dar Eu tenho uma resposta para você E meu amor eu não vou te fazer sofrer Tenho uma proposta para me dar Eu tenho uma resposta para você E meu amor eu não vou te fazer Eu quero amar Eu quero Mais uma vez Quero amar Eu quero amar Você Quero amar Você Quero amar você Cadê as mulheres solteiras O calor Me lembro de você Acho que encontrei meu grande amor Não é só cidade Já estou querendo você Estou falando a verdade Estou falando a verdade Quero namorar com você Quero namorar com você Namorar com você No dia do nosso casamento No dia do nosso casamento Sei que vai ser um dos melhores momentos Tem alguma mensagem para dedicar a você Se tem uma proposta para me dar Eu tenho uma resposta para você E meu amor eu não vou te fazer sofrer E meu amor eu não vou te fazer sofrer Eu tenho uma proposta para me dar Eu tenho uma resposta para você E meu amor eu não vou te fazer sofrer Eu quero amar Eu quero amar Quero amar Quero amar Eu quero amar Você Quero amar Você Quero amar Você Quero amar Quero amar Você Quero amar você Quero amar você Quero amar você Já tudo tem o seu tempo Porque a da gente virá Não adianta o momento A vida é cheia de surpresa Só te peço que seja Um pouco paciente A vida vai te ensinar E a cada dia que passar Você vai perceber que não É do jeito que você me queria E então se você quer ir E me deixar na solidão Mas antes de abrir a porta Eu vou pegar na sua mão E dizer Vai! Viva! Somos comprometidos Vamos esquecer de tudo Que a gente falou pra trás Ninguém tem culpa Vamos reconciliar E viver rezar Sonhos Que a gente planejou Não pode acabar assim Sonhos 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 Bom pra você E bom pra mim millions pra você To do opa Boa! Boa! A vida é cheia de surpresa Só te peço que seja Um pouco paciente A vida vai te ensinar Que a cada dia que passar Você vai ter esse bem que não É do jeito que você requerir E mesmo que você quer ir embora E me deixar na solidão Mas antes de abrir a porta Eu vou pegar na sua mão E dizer Fica, fica Somos comprometidos Vamos esquecer de tudo Que a gente falou pra trás Ninguém tem culpa Vamos depois se ligar E viver em paz Bora sonhar Como pode acabar assim Sonhos Planos Bom pra você e bom pra mim Bom pra você e bom pra mim Bom pra você e bom pra mim Bom pra você e bom pra mim